O presidente também está cumprindo uma das etapas que Lions Internacional colocou lá nos quesitos para que o clube seja um clube excelente. E todos nós gostaríamos, com toda sinceridade, eu gostaria de entregar e quero entregar o prêmio Excelência pelo menos para 80% dos nossos clubes esse ano. Nós estamos trabalhando isso desde o primeiro dia. Nós mandamos para o presidente de região, que chegou aos presidentes de divisão, e com certeza deve ter chegado aos presidentes de clube, os quesitos do formulário. Por favor, presidentes, olhem aquilo mensalmente. Já se passaram três meses, julho, agosto e setembro. O primeiro trimestre da gestão de vocês já foi, já voou. Verifiquem, analisem o que vocês poderiam ter feito e não fizeram. Tentam recuperar agora até dezembro. Porque se não for feito até dezembro, no segundo semestre vai ser muito rápido. Em março vocês já preenchem, já começam a pensar em sucessão e assim por diante. Então, ou façam agora, por favor. Eu queria também dizer, anotem presidentes.